Oi, crianças do maternal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma atividade na nossa postila, que é o carimbo com a mãozinha de guache formando uma galinha. Então, muito legal, a galinha, ela bota ovo. Lembra que nós fizemos o pãozinho na escola e nós usamos o ovo para fazer a massa do nosso pãozinho? Um dos ingredientes da massa do nosso pãozinho. A galinha, ela tem penas e ela tem um bico, tem uma crista vermelhinha, certo? Então, nós vamos fazer a nossa galinha de guache. Então, nós vamos usar o guache amarelo. Com uma esponjinha, nós vamos molhar a esponjinha assim, no guache, na tinta amarela e vamos pintar ó, ó, a nossa, toda a nossa mãozinha, certo? Ó, inteirinha, a nossa galinha, certo? Depois que a gente fizer isso, ó, pintar toda a nossa mão de guache de tinta amarela, nós vamos carimbar na nossa apostila, certo? Assim, ó, carimba na apostila e tira. Olha como ficou o carimbo da nossa mãozinha. Essa é minha mão, tá bom? Agora, nós vamos fazer o bico, a crista da galinha e os pezinhos da galinha, tá bom? Se vocês quiserem, pode pegar a esponjinha e acabar de preencher aqui, ó, de amarelinho, tá bom? Ó, com a tinta vermelha, eu vou fazer o biquinho da nossa galinha, certo? Eu vou molhar o dedo e vou pôr aqui na nossa pontinha, ó, o bico da minha galinha e aqui em cima a crista da minha galinha. Um molhinho da galinha e aqui eu vou fazer alguns milhinhos pra ela tá comendo, olha só. Vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem, tá bom? E com o dedo também, eu vou fazer o pezinho da minha galinha, certo? Eu vou fazer de amarelo também. Um pezinho aqui e os dedinhos. O outro, a perninha da galinha aqui e os dedinhos. Olha como ficou minha galinha, que linda! Tchau, crianças! Beijos pra vocês!